Os melhores do Brasileirão com clubismo! Só lembrando que os indicados foram escolhidos como? Foi na doida, tomamos um negocinho e botamos, porque tem umas escolhas aqui. Nossa formação vai ser essa aqui, 4-3-3, certo? Só que vai ter uma gambiarra aqui, já já eu explico porquê. Eu fiz as enquetes aqui no canal, perguntei quem foi o melhor goleiro, o melhor lateral direito, revelação, o melhor jogador, perguntei tudo. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar em quem que eu votei, não tem negócio de voto secreto não, e obviamente depois eu vou mostrar o resultado. E irmões, não sou eu que estou escolhendo, beleza? É o meu público. Então, já estou avisando. Em que posição o seu time terminou o Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo, já deixa uma curtida e vamos por vídeo. Começando com o goleiro, o ADM colocou o Lucas Perry, João Paulo e o Everton. O Everton não era nem para estar aqui, só porque foi campeão, sai, sai, sai. A nossa salvação foi que nós colocamos esse outro aqui, que deu voz e vez para vocês. Inclusive, se eu fosse votar num desses três aqui, eu não votava nenhum. Vamos ver aqui quem foi o mais votado, vou votar aqui em outro. O Everton, tá vendo? Clubismo total, não foi o melhor goleiro, não foi, não foi. Já começaram errando, não quero mais. Vou fechar o canal. O outro conseguiu ganhar do Lucas Perry. Quando a gente abre aqui os comentários, ó. Léo Jardim, dá um like aqui, ó. Vasco, não sei o que, Léo Jardim. Rapaz, é Jardim, é Jardim. Levando isso aqui em consideração, galera, o nosso eleito é Léo Jardim, justo. Já provando que o ADM está muito doido, quem ganhou foi um cara que não está nem aqui. Ô canal maluco, mas o canal é doido. Então, Léo Jardim é a nossa escolha, nosso goleiro. Nossa. Vamos aqui, tá a fotinha dele aqui que não tem aqui. Léo Jardim. Tá aí ele, né? Eleito. Foi mal, vai, vamos focar aqui. Vamos de zagueiro agora, quem foi o melhor zagueiro do campeonato brasileiro. Segundo o meu público, né? Isso aí não quer dizer nada. Indicados, Murilo, Palmeiras, Nino, Fluminense, Adrielson, né? Menino do Botafogo, que usa o short bem aqui nos peitos. Desses três aqui, cara, o meu voto, se fosse contar só o primeiro turno, com certeza era Adrielson, mas o segundo, né? Vamos ficar calado. Eu votaria no Nino. Sem clubismo, pra mim é o Nino. 18% mais o eleito, senhoras e senhores, melhor zagueiro, segundo vocês, Murilo, do Palmeiras. Tá eleito. É isso mesmo. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos ver quem a galera tá comentando aqui. Flávia falou aqui, ó, Medel, zagueiro, com mais bolas recuperadas do Brasileirão. Fabrício Bruno, clubista, dupla sensacional, Murilo e Gustavo... Gustavo Gomes, é porque já tá manjado. Gustavo Gomes toda a vida é o melhor zagueiro, então vamos dar uma vezinha pros outros agora? Kahneman, joga vôlei? Irmão, não é a competição de quem leva o Mercatão Amarelo, não, viu? Baixa a bola, dá uma segurada aí. Carai, mano. Aí é loucura, galera, cuspi no meu joelho, é isso mesmo. Fabrício Bruno do Flamengo, vou dar um dislike aqui só porque não tem condição não, a galera do Flamengo é demais, pô. Lateral direito indicados, Marcos Rocha do Palmeiras. Só tem Palmeiras aí, nem era pra ser Marcos Rocha aqui, viu? Já tem uma crítica aqui. Vou falar, vou falar. Rafinha do São Paulo, nada a ver. Samuel Xavier fica carado. Deixo tamanho, mas joga a bola. Vou votar em Samuel Xavier, pra mim foi melhor. Olha aí, ó, vocês são clubistas demais, véi. Olha aí, Marcos Rocha perdeu do outro. Perdeu do outro. Já sei quem foi, que a galera comentou aqui. Quem foi? Mike, tá mal, hein, Caio? Foi Mike, não foi eu não, parceiro, foi o ADM. Dislike. Inclusive, eu acho que tem vaga aberta pra ADM aqui, viu, no canal, porque eu vou demitir o meu aqui, porque tá foda. Iago Pikachu. Valeu, ó o Alice Muniz, tá sabendo legal, viu? Teu time aí. Ó o outro, Fagner. Beleza, beleza. Cara, não tem nem perigo, foi o Mike. Agora o clubismo vai vir pesado, meu patrão. Melhor lateral esquerdo, aí vão os indicados. Ayrton Lucas, vocês vão ficar emputecidos agora, viu? Presta atenção. Capixaba, Bragantino. E Guilherme Arana, do Galo, e aí o outro. O que eu acho melhor aqui, Capixaba. Mas eu vou votar no Ayrton Lucas, só porque eu sou clubista também. 56%, mas não foi não. Não foi não, foi o melhor não. Eu tô votando dele, mas não foi não. É só porque não foi. Capixaba foi o melhor. Então o Ayrton Lucas é eleito o melhor lateral esquerdo, segundo vocês. Agora vamos de volante e um detalhe. Eu falei que ia ter uma gambiarra no time, né? Pois é. Pra que encaixe bacaninha aqui, o volante eleito aqui vai pra zaga. Tem negócio de besteira não. É. 33 mil votos. Vamos ver logo aqui primeiramente o que a galera tá falando. Ó, Zé, Rafael e Vila Santos jogaram mais que todos esses juntos. Marrocaria da Bolívia? Tem hora não. Cauli, Moscardo. Moscardo eu encaixaria mais como revelação. Cara, desses aqui, o meu voto é no Pugá. Essa reta final do Brasileirão jogou de boa. Porque esse cara jogou, jogou demais. Mas eu vou votar no André. O Gagana, 61%. Claro, né? Claro, vocês são clubistas. Você é clubista, macho. Eu acho que só tem torcedor do Flamengo aqui no meu canal. Vou encerrar esse canal. Mas vai pra zaga também, chato de ser besta. Agora vamos de meio campo. Indicados. Veiga, do Palmeiras. Arrasca. Arrasca ia ter aquele, tipo, o Messi daqui. Quando não tem ninguém pra colocar, a galera coloca ele. Porque joga muito mesmo. Então, cara, na minha opinião, sem clubismo. Meu voto é no Caio Alexandre. Aí, 5% o cara. É isso, meu irmão. Arrasca aí, tu ganhou. O cara aqui falando. Cauli, 10 gols e 9 assistentes. Jogou demais, Cauli e Bahia. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui tentando montar um time pra salvar o Corinthians e o Cauli. Vou dar um spoiler. O Cauli tava nessa seleção. Se você quiser assistir esse vídeo, eu tô deixando aqui. Agora vamos de ponta, né? O atacante ali. O ADM tava bebo. Cara, desses aqui, não tem condições. Arias joga demais. Eu queria demais esse cara no Corinthians. Júnior Santos jogou demais. Jogou muito também. Mas, cara, não dá. Paulinho é o meu voto. E 78% é tanto que essa votação teve pouquíssimos votos porque essa aqui tava clara. Acho eu que essa foi a maior diferença de todas as enquetes. Mas vamos ver de quem que a galera tá falando. Júnior Santos nessa reta final jogou muito pelo Botafogo. Concordo. O Ferreirinha jogou muito também. Paulinho não é ponta. É segundo atacante. Beleza, galera. Beleza. A gente teve que fazer uma gambiarra pra poder, né? Porque se não coloca ele aqui, ele não... Enfim. O Ademi, se qualquer coisa que tiver errado aqui, é o Ademi. E é o seguinte. Vai faltar um meio aqui, certo? O Ademi esqueceu de fazer... Rapaz, quem é esse Ademi? Quem é? Quem é, mano? Botaram o Minho lá e tiraram o lado do negócio lá? Tem condição não, viu? A gente vai ter que fazer uma gambiarra. Fica aí que vai ficar completinho aí. Quem foi o melhor centroavante do campeonato brasileiro? Essa aqui é fácil demais. Mas Verrete jogou demais. Certo? Botava a bola na área. Tá cabeceado, papai? Era gol. Era gol do Vasco. Jogou demais. Huck. Sou vascaíno, mas Suárez foi fora da curva. Não tem como disputar. É, o Davi falou aqui. Do Brasileirão, Suárez, mas da temporada não tem como. Foi o Cano. É, realmente faz sentido. Rapaz, o Cano não tá aqui, é loucura, hein? Ah, ele pesado! Meu voto aqui, para o melhor centroavante, não tem como. É Suárez. É Suárez. É nele que eu vou votar. E 79% conseguiu ganhar da votação do Paulinho. Então a maior diferença é 79%. Porém, a gente vai ter que fazer uma gambiarra, né? Nossa seleção tá desse jeito aí. Tá faltando dois meio-campo aqui e tá faltando um atacante. Certo? A gente não teve essa votação. E aí o que a gente vai fazer? Eu acho que o Cauli e o Hulk tem que tá aqui nesse meio-campo. É incontestável. Tá aí, irmão. Justo. Acho que é justo demais. Acho que todo mundo vai concordar. Não tem condições. Incontestável. E agora tá faltando esse atacante aí. Mas eu acho que você, se você for inteligente, você já sabe quem é. Já comenta aqui embaixo se é quem você tá pensando. Não, não é isso aí, não. Caralho, tu não entende nada de futebol, irmão. Vamos de revelação do campeonato. Os indicados foram Marcos Leonardo, do Santos, que caiu. Moscardo, certo? Meu voto já é nesse. John Kennedy, do Fluminense, jogou demais. E outro, né? Meu voto é no Moscardo. Meu voto é Moscardo. 62%, segundo vocês, John Kennedy é a revelação. Do campeonato, mas aí vamos pra um detalhe. Tá faltando o Hendrik aqui. Não sei o que que tava acontecendo com a DM, que ele esqueceu de colocar o Hendrik aqui. Mas tá faltando o Hendrik e o Hendrik tem que entrar. Então essa é a seleção do Campeonato Brasileiro 2023. Segundo vocês e segundo, né? Eu também, né? Tem que ter meu dedo aí, né? Em vocês. E tem que ter teu dedo também no like, papai. Deixa o like aí. Se inscreve nesse canal. É muito importante. Mas calma que o vídeo não acabou ainda não, que a gente ainda tem que escolher o técnico pra esse time aqui. Esse time tem que ter um comando. Timão. Que ataque é esse, hein, papai? Quantos do Palmeiras? Um, dois, três jogadores do Palmeiras. Três jogadores do Flamengo. Dois jogadores do Atlético. Um do Vasco. Um do Grêmio. E um do Bahia. Esse time tem que ser comandado. E eu acho que é incontestável, né? 27 mil votos. Indicados Abel Ferreira. Pedro Cachinha. Voivoda. Meu voto. Sem clubismo. Contestável. Sem clubismo. Voivoda. Meu voto é no Voivoda. Cara simples. Cara bacana. Cara legal. Obviamente que eu sei que o Abel, né? Foi o melhor incontestável. Não tem condições. Esse cara é diferenciado. Mas eu não vou votar. É do Palmeiras? Vou votar não, macho. É doido, né? Vamos ver o que a galera comentou aqui. Ramon Dias pegou o Vasco na lanterna. Já no segundo turno. Se falar que ele for o melhor técnico do segundo turno, eu fico até calado. Ramon Dias, ó. Muita gente falando. Vocês concordam que quem ganha o título é o melhor técnico? Ou não tem nada a ver? Depende muito do plantel do cara, né? Eu quero ver se o Abel Ferreira seria campeão com o time do Corinthians. Que nem perigo. Completando pra comandar o time, Abel, segundo vocês, clubistas, timão, hein? Timão. E aí, curtiu? Gostou? Mudava quem aqui? Trocava quem? Tirava quem? Colocava quem? Clubismo liberado nos comentários. Pode ficar à vontade. E agora pra encerrar esse vídeo, quem foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2023? O Soares ganhou a premiação oficial. Mas oficial, eu já disse no começo do vídeo, que é a nossa aqui, né? Porque quem manda é nós. Quem manda é o sistema fora. Quem manda é nós. Indicados Soares, Hendrik, Paulinho e outro. Será que o Hendrik tinha que estar aqui? Será que o Hulk não tinha que estar aqui? Vamos ver aqui os comentários da galera aqui, ó. Verrete, 35 anos nas costas e 10 gols pelo Vasco. Jogou muito. Realmente, Paulinho. Jogou demais. O Hulk também, ó. A galera falando do Hulk. Alan Patrick, hein? Menção honrosa para Alan Patrick. Jogou uma barbaridade. Jogou o fino da bola. E com a idade que tem, né? Muita gente fala que... Ah, é velho e não joga num Brasileirão. Tá aí o cara provando o contrário. Cara, é... O meu voto nesses aqui é no Paulinho. Eu gosto de ser diferente. Meu voto é no Paulinho, apesar de saber que talvez... Que talvez o Soares foi o melhor. Beleza. Beleza. Aceito. Mas pra mim o Paulinho foi o melhor, né? Porque ele tá fazendo assim e isso aqui é cor de gente massa. Então, segundo vocês, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2023 é o Soares Mordidinha, né? Vocês são babão do Messi. Só porque é amigo do Messi. Vocês são babão. Mas o cara jogou demais. O encerramento dele no Maraca. Nunca tinha feito gol no Maraca, né? O cara já driblou o Fábio e já meteu uma cavadinha. Não precisa mais falar nada. É o Soares. E agora vai de encontro ao... O cara que eu gostava e não gosto mais porque virou argentino um otário. Que é o Messi. E pelas minhas fontes, acabei de receber aqui o trio MSN. Vai voltar. É isso aí. Campeonato terminou. O Palmeiras foi campeão. Tira essa foto. Tira essa foto. Tira, 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 tira. Não. Inclusive, já respondendo pra vocês por que eu não gravei a última tabela do Brasileirão. Porque o Palmeiras foi campeão. Se tivesse sido o Corinthians, eu gravava. Com certeza. Sou clubista mesmo. Quem disse que eu não sou? Eu falei em algum momento? Eu não sou. Eu tô brincando, viu? Na verdade, eu tava preparando os projetos de 2024. Você tem que estar junto com nós. Pra quem tá me perguntando o tempo todo, vai ter tabela do Brasileirão? Vai ter tabela do Brasileirão próximo ano e vai ter outras cositas. Mas você não pede pro se inscrever. Se inscreve aí, papai. Tamo junto. Só colocar Caiozinho Futebol aí no teu celular. Onde tu estiver acessando. Vem aqui no canal. Esse carinha aqui, rapaz. Sou eu aqui, ó. Bota aqui, ó. Aperta esse negocinho aqui. Olha, rapaz. Chega, brilha agora. Que bacana, rapaz. Cancelar aqui, ó. Olha. Ô, rapaz. Vai ver se brilha aí no teu também. Aí aproveita e faz isso aqui, ó. Coloca todas. Toda vida que eu enviar um vídeo, você vai receber aí, ó. A notificação do seu celular. Acabou, irmão. Assiste aqui, ó. Todas as tabelas do Campeonato Brasileiro vai fazer falta. Eu vou ficar com saudade. Eu já tô com saudade. Eu não fico com saudade quando eu lembro do desempenho do Corinthians. Aí eu fico daquele jeito. Tamo junto. É nóis e até o próximo vídeo. Essa semana tem ainda, viu? Volta aí.